Veterinários, criadores e tutores de cães de todo o país têm discutido sobre a eficácia das vacinas que vêm sendo aplicadas nos nossos cãezinhos. Um dos temas mais polarizados e que você já deve ter se perguntado é qual vacina é a mais confiável, a importada ou a nacional? Compartilhe esse vídeo e ajude diversos dogueiros a cuidarem melhor de seus cãezinhos. Antes de mais nada, é importante dizer que a vacinação é o método mais eficaz na prevenção de doenças, mas mesmo elas não são 100% garantia de que os cães vacinados não ficarão doentes. Isso porque existem inúmeros fatores além da vacinação que contribuem para o adoecimento do animal, como alimentação, local onde vivem e com quem ele tem contato. Então cuide muito bem de seu cachorro e vacine-o. Dito isso, vamos às vacinas. Vamos começar falando sobre as vacinas éticas e as não éticas. A vacina conhecida como ética é importada. A não ética é a nacional. Falando assim, parece que uma é melhor que a outra, mas calma que não é bem assim. As diferenças entre elas estão na tecnologia com a qual são feitas e o local onde são fabricadas. Isso não necessariamente significa uma menor qualidade de uma ou de outra. Na verdade, quando ambas são testadas e aprovadas pelo órgão regulador e são corretamente transportadas até o profissional responsável, as diferenças são nulas. O grande motivo de tanta discussão por aí está na sua aplicação. Enquanto pet shops e outros estabelecimentos podem aplicar tanto vacinas nacionais quanto importadas por qualquer pessoa, um médico veterinário sempre usará seu conhecimento para escolher uma boa marca, acompanhar o processo de transporte, fazer a consulta veterinária do cãozinho e aplicar a vacina da maneira correta. Já pensou se a sua cadelinha está grávida? Ou se o seu filhote ainda não está na idade certa para vacinar? Somente um veterinário pode te dizer essas coisas e também é ele quem vai cuidar para que a vacina esteja bem armazenada até o dia da aplicação. Você deixaria que o seu Zé, dono da mercearia, aplicasse a vacina contra a gripe em você? Muitos tutores deixam que seus cães sejam vacinados por qualquer pessoa, não acompanham uma caderneta de vacinação e depois se arrependem, colocando a culpa nessa ou naquela vacina. É claro que em toda indústria há sim aquelas marcas que só visam o lucro e não se preocupam com a saúde do seu cão, mas para evitar elas, converse com um veterinário de confiança e siga as suas recomendações. Em breve a Dogueiros vai trazer conteúdos exclusivos, preparados com muito carinho porque entende do assunto e vão te ajudar a se conectar ainda mais com seu cãozinho e cada vez mais, fazer parte da matilha dele. Compartilhe esse vídeo com seus amigos dogueiros e mostra pra gente como você cuida do seu cãozinho. Ah, e não sei se você sabe, mas o Facebook mostra nossos vídeos para menos de 10% dos dogueiros que nos seguem. Então vá até a aba seguindo e clique em ver primeiro e ativar notificações para não perder nenhum conteúdo sobre os cuidados e a saúde do seu cãozinho. Parabéns! 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 Parabéns!